E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo maravilhoso Estou aí filmando esse lindo mural para vocês, arte pura, olha que muito bonito, hein? Aprecie aí os lindos detalhes, ó, olhos, orelha, sombra, bem feitinho o desenho, bem feitinho mesmo, hein? A expressão, muito bonito A expressão, muito bonito A expressão, muito bonito Valeu pessoal por ter assistido esse maravilhoso vídeo Até um próximo vídeo E aquele abraço Fiquem todos com Deus